A direção do Grupo Parlamentar do MPD pediu demissão. Pois é, Rita, o líder parlamentar do reverido partido, Paulo Veiga, que anunciou a sua demissão do cargo, revelou que a decisão foi tomada devido a dificuldades na articulação entre o Grupo Parlamentar, a Comissão Política Nacional e o Governo. Paulo Veiga afirmou que a articulação entre o Grupo Parlamentar, a Comissão Política Nacional e o Governo não está a fluir como deveria, o que compromete o funcionamento eficaz do partido. Não, o que está em causa é a minha função, que é ser presidente do Grupo Parlamentar, a função do presidente é fazer a articulação, portanto, representar os deputados, tanto na Comissão Política Nacional como perante o Governo e fazer a articulação necessária para que as coisas corram tranquilamente. E essa articulação não está a correr bem e não estou a conseguir e acho, por isso é que eu acho que era importante até para o partido, facilitar o partido ter um articulador que o faça funcionar. Portanto, eu, na minha opinião, acho que não está a funcionar da melhor forma e poderá vir a prejudicar o partido em si e as articulações necessárias e a sintonia que é necessária. Portanto, nesse cargo, nesse sentido, eu pedi a minha demissão. Questionado sobre o assunto, o primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, afirmou que essa demissão não irá enfraquecer o partido. Não vai fragilizar, não somos fortes. O MPD vai se posicionar sobre isso. Nós estamos focados em garantir união, coesão do sistema MPD e focado nas autárquicas. De referir que na próxima sexta-feira, Paulo Veiga vai participar de uma reunião extraordinária com os deputados que o elegeram, onde irá detaliar, conforme disse, as razões que o levaram a esta decisão e fornecerá mais informações. Recorda-se que, além da líder parlamentar, Paulo Veiga já ocupou o cargo de ministro da economia marítima no governo anterior.